Vaiá, 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 o que quiser Mais a mim da minha escola, mais do que nunca Obrigado meu Deus Minha escola e a sua felicidade Vem comigo, vem comigo Vem comigo mocidade Eu quero ouvir Serás eterno Serás eterno Em cada jovem Em cada jovem o sonho É a sua luz Pode beber Que todo preto pode ser o que quiser Eu batuque a resistência Som mocidade Que show, que show, que show Eu sou minha luta e voz Repete, repete aí Eu batuque a resistência Som mocidade Trago na fé e a força pra vencer Eu sou minha luta e voz Malamo em todos os raios Bendito! Bendito seja o seu morrer Eu sou a nota pra mim Eu sou o coro do Daivô Detá-se exagerar Fusurro do Jornal do Natal do Mar Exagerar 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 Do Oriente Doente Doente Valcão Valcão Vá Da cor da noite Veja o sol Música 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 Música